Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para a dica de hoje, gente? Eu postei essa foto aqui lá no Insta, né? E vocês me pediram para estar trazendo esse passo a passo, desse pompomzinho maravilhoso, né? Eu fiz ele no biquinho de pato, no vídeo eu estou dando a dica de acabamento na xuxinha e fiz no arquinho. É uma super dica, por quê? Principalmente para quem tem muita sobra da fita número 2. E no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês, tá? Algumas inspirações escolares. Então vamos lá! Agora o assunto vai ficar sério. Para fazer esse pompom nós vamos precisar de 30, 30 pedacinhos. Aqui eu peguei três cores, dez cores de cada. A xuxinha e dois pedacinhos de feltro e uma etiquetinha, tá? Para cada lado, gente. Se você for colocar no arquinho, é dois pompomzinhos. Aqui eu peguei dez da amarelinha, dez dessa rosinha, ó. Na medida de seis centímetros e meio, tá? Eu corto de duas formas. Vou mostrar para vocês duas formas que tem para poder estar cortando. Com a maquininha de selar, que eu coloco a régua, tá? Aqui, ó. No seis. E vou fazendo esse corte aqui. Mas, para quem não tem, vou cortar seis, ó. Para quem não tem a maquininha, tá? Essa maquininha de selar, ó. Assimilar. Eu vou te mostrar como que você pode estar fazendo. Vamos lá? Nós cortamos cinco pedacinhos na máquina similar. Agora, vou fazer na mão, tá? Para quem não tem. Então, eu pego um pedacinho, vou fazer a medida e dele eu vou dobrando a fita e cortando, gente, de três em três, ó. Ali, ó. Eu vou fazer essa medida aqui, ó. Pra poder agilizar, tá? Feito isso aqui, eu não vou selar de um em uma, tá? Eu vou abrir. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Aí, viro o outro lado. Vou fazer a mesma coisa, para selar mais rápido. Aqui já tem três. Agora, faltam mais duas. Faltam mais dois pedacinhos para completar os dez, tá? Então, ó. Vamos lá. Cortei. Agora, vou selar as duas pontas. E já tenho os dez pedacinhos, tá aqui. Então, vamos à montagem? Agora, nós vamos aos detalhes, gente, tá? Porque tem detalhes. Você vai colocar a linha de pipa na agulha. Vai dar um espaço, tá? Mais ou menos uns seis centímetros. E você vai dar um nó. Deixa essa sobra aqui. E vamos colocar agora as fitas, tá? Já dobrada, tá vendo? Ó, eu coloco a jeans. Vou colocar a rosa. E vou colocar a amarelinhas. Essa aqui é a 111 da Sandy, tá? Essa de pôr a rosa é da Yama. E a jeans é a da Sinimu. Eu coloco nessa posição, tá vendo? Agora, eu volto para o jeans. Aí, eu já venho aqui, ó. Coloco jeans assim, ali, ó. Você não pode colocar um por cima do outro, não, tá? Ele tem que ficar nessa posição, assim. Vem trabalhando com ela assim. Aí, eu vou colocar aqui o rosa para cá. E o amarelo. Eu vou brincando com as cores, ó. E o amarelo para cá. Agora, eu vou colocar... Agora, eu vou novamente, tá? Com o jeans, ali, ó. Agora, eu jogo o jeans para cá. A rosa... Vou jogar ela para cá, ali. E com a amarela. A jeans, novamente, se você seguir as etapas certinho, que eu digo na montagem, na colocação, o pompom já sai bonitinho e super arrumadinho, tá? Armadinho. Então, ó. E agora, a amarela. Vamos intercalando desse jeito aqui, ó. Agora, vamos lá. Novamente. Agora, eu vou avançar um pouco o vídeo, para ele não ficar longo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? E aí, eu vou avançar um pouco o vídeo, tá? Prontinho. Prontinho, o último pedacinho, gente. Foram uns 30, agora é hora de ter cuidado, hein? Vamos lá, vamos descer aqui, ó. Essa parte aqui é essencial, tá dessa forma assim, tá vendo, ó? Organizado. Aqui serviu aquele nozinho pra parar a fita, tá vendo? Onde nós vamos dar um nozinho. Então, eu vou pegar aqui, puxando, pra dar o primeiro nó. Quando faz isso, automaticamente ele já vem armando. Aí, a hora que você fecha bem esse nozinho aqui, ó. Ali, ó. Aí, você segura. Aperta bem. Puxa novamente e mais uma vez. Agora, eu vou pegar aqui, tiro o excesso de fita, tá? E vou dar aquela ajeitada, gente, ó. Aqui, ó. Eu vou virar. Ali, ó. Com muito cuidado pra ele ficar bem certinho aqui embaixo, tá vendo, ó? E agora, eu vou dar essa arrumada. Você faz isso aqui, ó. Tá vendo a ponta da tesoura? Você vai, ó lá. Empurrar pra baixo os gominhos. Vai acertar ali, ó. E ele automaticamente vai ficar nessa armação aqui. Olha que lindo. Agora, nós vamos pra cola, tá? Eu pego um pedacinho do feltro. Vou passar a medida pra vocês, que eu não passei. Olha que absurdo. E coloco aqui, ó. Enquanto tá secando, gente, ó. Você pega novamente a tesoura e empurra. Olha lá. Ele vai arrumar ali por baixo, tá? E ele automaticamente entra. Olha que lindo que ele fica. Agora, deixa eu pegar pra vocês a medida, tá? O feltro é de 3 centímetros. Dois pedacinhos redondinhos. Esse aqui, nós vamos fazer isso. Aquele ali é redondinho comum. Esse aqui, eu vou dar um cortezinho dobrado aqui. E outro aqui. Agora, eu puxo uma abinha. Se você for fazer a adaptação no arco, você não faz esse corte. Você só enfia o arquinho. Se for um bico de pato, a mesma coisa. Na xuxinha que eu dou esse corte. Tá? Ali. Aí, eu pego a xuxinha. Faço isso aqui. Passo cola quente aqui. E fecho aqui, ó. Olha lá. Ficando desse jeito aqui, ó. Já prendi na xuxinha, tá? Agora, eu vou passar cola quente aqui, ó. Pra adaptar o pompom. E, ó. Ok. Agora, nós vamos fazer esse acabamento aqui. E vou pegar, tá? A etiqueta. Pra ajudar. Aqui no acabamento, ó. Gente, é uma dica valiosa. Por quê? Muitas das vezes, sobra muita fita número dois. E olha que lindo que ele fica. Um acabamento perfeito. Com um pompomzinho lindo. E sobra muita fita número dois. É que dá pra você aproveitar e fazer de diversas cores. Tirar essas fitas de sobra. Se você tiver, fazer virar dinheiro, gente. Investir mais. Cada dia crescer mais. Bom. Tá aí mais uma super dica. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Ative o sininho. E deixe o seu joinha. E me diz o que vocês acharam no comentário, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E lembre, tá? A oportunidade. Mesmo na dificuldade. Quem faz é você. Então, faça em todos os momentos da sua vida. Uma oportunidade pra crescer. Não só profissionalmente. Mas também como pessoa. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Prometido, gente. Olha que lindo. Essas inspirações. Esse aqui. Eu fiz no arquinho. E no biquinho de pato. No... Na xuxinha. Tá vendo? Aqui, ó. Eu fiz no biquinho de pato. E também na xuxinha. Olha que coisa mais linda pra você colocar no kit Volta às Aulas. Tá aqui essa super dica. E eu espero que vocês aproveitem. Tchau.